lembra quando você era criança e misturava tudo que via pela frente sua mãe ficava louca mas para você era tudo em nome da ciência bom se ainda hoje você continua assim então pode ser que farmácia seja o curso certo para você na USP o curso de farmácia é oferecido em duas cidades do estado de são paulo nesse vídeo falaremos sobre o curso que fica na capital paulista na faculdade de ciências farmacêuticas do campus do butantã as aulas nessa unidade acontecem em dois turnos período integral ou período noturno você que escolhe em ambos os casos você vai levar cinco anos para concluir o curso independentemente do período escolhido para fazer farmácia você vai precisar se interessar e ter conhecimentos básicos sobre biologia química física e matemática já que essas matérias estarão sempre presentes no dia a dia do trabalho do farmacêutico sobre a estrutura do curso ele é dividido em dois núcleos um com conteúdo básico relacionado às ciências humanas biológicas exatas e saúde e um outro profissionalizante com os conteúdos próprios da área farmacêutica a ideia do curso é formar profissionais preparados para o trabalho em diversos campos do setor farmacêutico com especial atenção à área da saúde e também plenamente integrados com a legislação vigente no país para dar suporte a todo o ensino o curso de farmácia de são paulo possui diversos laboratórios para as aulas práticas fora isso você poderá contar com a biblioteca do conjunto das químicas que contém um dos maiores acervos da área em todo o estado de são paulo o curso de farmácia possui diversas entidades estudantis que realizam várias atividades e inúmeros projetos de extensão dos quais você poderá participar além de uma super estrutura para o ensino teórico o conteúdo prático do curso conta com a farmuspe uma farmácia universitária na qual você poderá interagir diretamente com os usuários e mais a possibilidade de você realizar atividades no hospital universitário através da farmácia hospitalar e do serviço de laboratório clínico que oferecido ali para incrementar ainda mais sua experiência prática o curso possui convênios com empresas indústrias e farmácias privadas para a realização de estágios na faculdade de ciências farmacêuticas você também irá encontrar uma empresa júnior onde os próprios alunos desenvolvem diversos projetos dentro da sua área de formação por fim você ainda vai poder viver a experiência de se envolver diretamente em projetos de pesquisa trabalhando lado a lado com seus professores com o diploma na mão difícil mesmo vai ser optar pelas variadas possibilidades de carreira que se abrirão para você como farmacêutico você poderá atuar tanto em hospitais farmácias laboratórios clínicos quanto na indústria de medicamentos alimentos e cosméticos setores de pesquisa e desenvolvimento produção e controle de qualidade de produtos farmacêuticos fitoterápicos alimentícios e correlatos são algumas das possibilidades que você vai encontrar no mercado ainda áreas novas como a farmácia clínica e cuidados farmacêuticos que ajudam a avaliar minimizar e prevenir os riscos relacionados ao uso de medicamentos o mercado farmacêutico brasileiro é hoje um dos maiores do mundo e na USP você tem a certeza de uma formação de qualidade nessa área então o que você está esperando vem para a farmácia vem para a USP e aí e aí